Vou fazer vídeo-e-lendo o clarecador. Ele... Nossa. Ele foi quedado, né, por... É by Sonic X-Way, né? A gente é um 107, né? Do Brasil, 187, né? Ele foi quedado por Chris Claremont e Google. Ah, deve fugir até. Nossa. É... Agora, o nome dele é Carrigan, né? Ele é membro da raça Storn, nasceu sob o governo da Charnia. Todos os Storn nascem com capacidade de rigor de força e várias superpoderes. Mas só podem usá-la quando eles estão totalmente dedicados a um propósito. Também é uma reunião citoiana. Pedro Jornal ordena o Kikaler, quem tem outros citoianos, manda associações citoianos. Foi dedicado o suficiente para copiar a ordem e os outros foram mortos. Quando o seu compromisso, o acidente enfaqueceu como recompensas das razões. Foi nomeado, nomeado criador, líder da Guarda do Império Ochiar. Quando ele escreveu entrar em conflito com a Guarda do Fênix, ele guardou sem combate com o IMEI e seu comércio sobre o IMEI do Kim Kim. Depois, manda o IMEI e seu... Ele assistiu a IPA desde Linanda... Linnei, né? Linnei, né? O império o Shi'ar? Então, a ideia é que não está isso, né? Acabou. Uma tarde, ele ajuda os X-Men, com vários guardas IPOs renegados devido a uma direção chita, não é destinuída. E quando ele sai com uma de escuro, né? De alguma forma? Ele ataca o primeiro guarda de vontade, quando o nome é do Capitão América. O DD de excursos pode ser capturado, sem conduz, tem uma de Irlanda, que é o Dead Pit. Meu golpe está no 9 PA-3 de X-R, ele é melhor no topo o Thor, né? O Terra-66. Eu tenho um controle ninja desonesto. Comandando I-B-L-D é uma guarda I-B-A, né? Conta I-B-A tem especial. Starks. Equipe de superiores Excalibur, mas o DD não é. Direto vai saber que os rebeldes são viados por Irlanda. Viados ideais, né? Eles vão ter voltado ao Massacre. E depois, né? Ele vai reaparecer a galera. Mas ele sai do Vulcano, né? Eu mando o Ciclope, né? Interessante comentar isso. Aqui é o Vulcano, né? Eu mando o Ciclope, né? É... Por uma maneira, aqui sim, ele tem contato com a equipe de costas e decurpo. E-B-D-H, sobre o retorno da foto da fênix da terra. Ah, o DD deixou uma lenta mais ou menos a posse da fênix. E pede que a mensagem chegue a repetir. Então, o DD vai aplicar a sua nave. O DD vai reciclar a sua filha e enviar a comandão da mãe para matá-la. Ele é dominado pelo... Matá-la do espirito da fênix. Ele vai ser dominado pela posse da fênix. E ele vai ser recuperada na mansão X. Isso é definido, né? Ele é definido. Ah, e o DD deixou de comentar, né? Que eles vão... Eles... Eles vão... Eles vão participar, né? Com comics... Eles vão participar, né? É... O jogo comics... Ele vai fazer parte, né? Do Guardian da Galáxia. Então, não tenho certeza de comentar isso. Ele vai aparecer, né? Quando ele vai se juntar aos Dark Guardians. Está da... Star Fox. Só que ele vai morrer. Lembrem aí, tem essa história. Ele morre. Galera, ele... Você pode dizer, tá? Ele... 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 No universo Marvel. Ele... O Império. O Sentinela. É uma cópia de Superman. Que ele tem... Furça super humana. Felizidade. Resistência. Agilidade. Reflexos. Calumidade. 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 Então é isso galera, tchau, se inscreve no canal e ative as notificações.